Boa noite, companheiros queridos do Chico Xavier. Nesta primeira quarta-feira, em que nós voltamos ao palco do nosso centro, eu tenho a minha visão de que todas as nossas portuguesas estão ocupadas pelo pensamento e pela alegria do nosso reencontro. E por essa pléiade de espíritos amigos que estão conosco nesta noite, envolvidos na paz do nosso Mestre Jesus. Muito boa noite, meu companheiro Zé Roberto, que desejamos que você continue bem. Meu boa noite àqueles que me dão a honra, o privilégio, de nos acompanhar nesta conversa. É muito importante que nós, nesta noite, tenhamos um preito de gratidão pelas oportunidades que o centro nos permite. Jesus Cristo, hoje e sempre. Por quê? Porque a sua mensagem é eterna. A cada estudo, a cada leitura que deslumbramos no Evangelho, novas descobertas vão caindo ao nosso entendimento. É como se nós estivéssemos na condição de um astrônomo que observa a imensidão do infinito e vê no céu milhões de estrelas que iluminam, que nos dão aquele prazer da visão da presença de Deus. Somos como esses astrônomos que, através do estudo, através do aperfeiçoamento da sua tecnologia, vai aos poucos, deslumbrando e descobrindo novas estrelas. É assim quando nós rodeamos o Evangelho de Jesus. Nós focalizamos e as estrelas vão ressurgindo para nos iluminar de uma forma mais completa. Jesus nos ensinou também por parábolas. Aquelas histórias que são profundas, são valiosas e que também aos poucos nós vamos melhor entendendo na medida em que aperfeiçoamos os nossos instrumentos sentimentais e deslumbramos então no universo dessas mesmas parábolas novas estrelas que, se é possível, irão nos iluminar. Nossa conversa de hoje pressupõe algumas recordações, algumas lembranças de princípios espíritas que, penso eu, estão muito sincronizados com essa parábola. Quero me referir, referir, que no livro dos Espíritos estão contidas preciosas informações a respeito das leis divinas. Diz o Evangelho e diz o livro dos Espíritos, na pergunta 617, que as leis divinas regem toda a criação. Como espíritos imortais, portanto, estamos a elas submetidos e por elas desenvolvemos todo o nosso caminhar rumo à evolução. Essas leis que nos regem a todos, disseram os Espíritos, estão gravadas na nossa consciência. O que é a consciência? Se não aquele mecanismo que nós temos interiormente, de poder avaliar aquilo que nos interessa e aquilo que não nos interessa. é uma espécie de alerta, de campainha que toca toda vez que nós nos propomos a fazer alguma atitude ou a tomar alguma decisão. Essas leis divinas que estão nas nossas consciências, disseram também os Espíritos, são as leis que nos proporcionam a felicidade verdadeira. Por quê? Porque elas nos indicam o que fazer ou o que deixar de fazer. E ainda mais, finalizando, na pergunta 633, os Espíritos nos disseram que a harmonia com as leis divinas nos proporcionam a felicidade e a desarmonia, a infelicidade. Essas considerações preliminares mais fundamentais na nossa conversa de hoje estão vinculadas ao tema da noite. Nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do Filho Pródio. É uma parábola que tem no início um personagem que se dá mal. No meio da parábola, o personagem começa a reverter a sua situação. E no final, então, o final é feliz. Começamos, então, a balbuciar os principais aspectos que o Evangelho contém, relatando-nos essa preciosa parábola. Ele começa dizendo que um certo homem, um pai, tinha dois filhos. Seus nomes eram o filho mais moço e o filho mais velho. Esse homem, pai, pode ser senhor de uma imensa propriedade. E nós podemos figurá-lo como o nosso pai e o nosso Criador. Como Deus, senhor do universo e de tudo aquilo que existe. Ao dizer a parábola que aquele pai tinha um filho mais moço e outro mais velho, enunciava que um deles houvera sido criado primeiro. E que, portanto, o outro, o filho mais moço, fora criado posteriormente. Aqui, a primeira mensagem de Jesus Cristo, iluminada pela doutrina espírita. Diz o livro dos Espíritos, numa pergunta muito atualizada de Allan Kardec. Dos Espíritos, perguntou Kardec, dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros bons. E a resposta é completa. Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Mas, a cada um, e cada um recebeu determinada missão. Com o objetivo de esclarecê-los. E assim, chegarem progressivamente à perfeição. Esse conhecimento, portanto, já estava na mensagem evangélica, quando Jesus nos enunciou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque os Espíritos completaram que esse progresso se dá exatamente pelo conhecimento da verdade. Como aquele conhecimento, como se pode adquirir esse conhecimento? Perguntou ainda Allan Kardec aos Espíritos. E eles responderam, por provas que Deus impõe. Progride aquele que sai se vitorioso das provas. A exemplo de um aluno na escola, que submetido a essas provações, consegue superá-las. Então, disseram os Espíritos, uns, mais depressa, porque estão submissos à lei divina. Uns, mais depressa, chegam à perfeição. Outros, que só lamentam, mais devagar. Mais rápido, portanto, só por esforço, pelo desejo. E relembrando aqui, uma preciosa frase do Espírito Hamed, nos livros que ele tem. Diz o Espírito, somos todos águas da mesma fonte, correndo por leitos diferentes. Assim, disseram os Espíritos, os mais velhos, os que foram criados antes, os que vieram depois. Podem estar mais evoluídos. Necessariamente, portanto, o período da criação nem se reconhecide com o grau de evolução de cada um. Porque isso vai depender, segundo eles mesmos disseram, do esforço de cada um. Mas, ainda assim, Kardec continuou perguntando aos Espíritos. Como pode um Espírito simples, ignorante, progredir? Pergunta curiosa, revelando aquele Espírito de Allan Kardec, que, na verdade, como pesquisador, busca os ângulos de todas as questões. Mas, como pode um Espírito simples e ignorante progredir? E a resposta veio, porque cada um recebe valiosa herança, porque cada um recebe um valioso conteúdo. E nessa parábola, essa valiosa herança merece um aspecto diferencial, porque ela tem muito a nos ensinar. Como disse, como disseram os Espíritos, na criação não há privilégios. E o desenvolvimento é pelo esforço de cada um. E a herança que se recebe não é uma herança criada por quem foi, criada pelo filho. A herança é uma dádiva do Criador. A essa herança, nós chamamos conjunto de virtudes, de potencialidades. E Jesus a chamou de o reino de Deus, que está dentro de nós. Observando que, nós não devemos procurar o reino, nem aqui, nem ali, nem acolá. Porque ele, o reino, ele, a herança, está dentro de cada um. E prosseguindo a parábola na linguagem evangélica, o filho mais moço chegou um dia ao pai e lhe disse Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. A lição de Jesus Cristo já nos esclarece que os bens não conquistados pelo trabalho do filho podem ser utilizados no momento oportuno em que os mesmos filhos assim o queiram. E o pai, diz a parábola, deu ao seu filho mais moço aquela herança. E aí já temos uma nova compreensão que Jesus Cristo nos dá da beleza e da importância da sua parábola. deu para o filho os seus haveres, a sua herança, diz o evangelho. E aí então nós temos uma segunda primeira mensagem, uma segunda importante mensagem que o evangelho nos dá. Porque o pai, ao dar ao filho a sua herança, não lhe deu qualquer imposição de como administrá-la. Por quê? Porque diante das leis divinas, essa herança que todos nós recebemos, o conjunto, portanto, de potencialidades, cabe a nós exclusivamente administrá-las e utilizá-las. Essa é uma lei divina para a qual nós damos o nome de livre-arbítrio. Na pergunta 843, perguntou assim Kardec, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta também é segura. Se tem liberdade de pensar, tem igualmente de fazer. Se não, seria máquina, não homem. E a doutrina espírita complementa, nos informando que o exercício do livre-arbítrio está exatamente vinculado ao grau de evolução do espírito. De tal maneira que o exercício desse livre-arbítrio vai estar intimamente ligado ao grau de visão que o espírito tem dentro da escala evolutiva. E diz ainda a parábola, continuando a sua narrativa. Esta é a primeira parte que nos interessa. O moço, o moço mais novo, ajuntou o que era seu, sua herança, e partiu para uma terra distante. À luz da doutrina espírita, podemos considerar que essa terra distante seja o início de uma nova jornada, uma nova viagem, uma nova experiência, na qual se leva consigo a herança de cada um. chamamos a essa longa viagem, chamamos de reencarnação. Mas diz ainda a parábola que o jovem, durante essa longa viagem, por uma longa terra, dissipou todos os seus vés. O que é dissipar? Dissipar é gastar de uma forma equivocada, sem critério, e especialmente gastar sem obter o melhor resultado. Exemplo de uma inteligência brilhante, que, exatamente através do brilho da sua inteligência, consegue se tornar um homem poderoso no manuseio de todo esse sistema de internet que hoje nós assistimos. E, através da sua inteligência, ele utiliza esses mecanismos para obter vantagens indevidas. Mas ainda diz a parábola que, além de dissipar os seus bens, o moço passou a viver dissolutamente. No vocabulário espírita, viver de uma forma dissoluta pode ser chamada de agir em desarmonia com a lei divina. E nós vimos em um livro dos Espíritos a desarmonia com a lei nos traz como consequência a infelicidade. Nós chamamos essa infelicidade de sofrimento, dificuldades, enfermidades necessárias muitas vezes. dá-se o nome de efeitos originados de muitas causas. Estamos aí falando de uma outra lei divina que se chama lei de causa e efeito. A doutrina ainda nos socorre com a sua luminosidade. Existem desarmonias com a lei os chamados equívocos que nós já trazemos em nossa bagagem de reencarnações de vidas passadas e que nos propusemos a reparar. Chamamos a essas reparações de expiações. quitar divinas que ainda não foram saudadas. Existem também na nossa caminhada provas que aceitamos testando o nosso esforço e que podemos superar ou não. A exemplo de um aluno que se propõe a um concurso e pode, diante das provas superá-las ou simplesmente não superá-las. Além dos equívocos que trazemos do processo reencarnatório das vidas passadas há aqueles que provocamos entrando, portanto, em desarmonia com a lei nas vidas presentes na existência atual. no nosso caminhar e que tem exatamente uma espécie assim de corolado de aproximação com a história do jovem moço que partiu e cometeu aqueles desadimos durante a sua existência atual. Mas a luz da doutrina espírita venha o nosso socorro para nos dar um entendimento muito claro. Perguntou Kardec aos Espíritos se a prece por nós mesmos pode mudar a natureza das provas e desenhar-lhes o curso? Se orando nós podemos pedir que as provas na sua natureza possam mudar desenhando os seus cursos e a resposta veio também de uma forma clara e incisiva. Disseram nos Espíritos algumas provas têm que ser suportadas até o fim. Não há, portanto, como desviar-lhe o curso e muito menos suprimidas. Mas, sempre o mas, disseram os Espíritos, Deus sempre leva em conta a resignação. A prece a oração traz para junto de nós os bons Espíritos. E em vez de suprimir uma prova que a natureza das leis não permite, os Espíritos nos dão força. É aquela frase que a gente sempre repete, ajuda-te que o céu te ajudará. Ora que as portas com certeza vão se abrir. E ainda arrematarmos os Espíritos. É um pouco difícil, às vezes, de nós deglutirmos essas preciosas informações. Quando eles disseram, muitas vezes, o que vos parece um grande mal, na verdade, é um grande bem. Mas, a parábola continua e a história vai mais à frente. Diz ela, a parábola, que o moço, durante a sua viagem, consumiu todos os seus averes, toda a sua erência. Daí, estava numa região em que sobreveio a fome, a necessidade, o sofrimento. E o sofrimento para o jovem tornou-se insuportável. não era só a fome que o atormentava, era também um tipo de trabalho que lhe deram que, para ele, era execrável. Deveria guardar porcos. Uma atividade para ele, jovem, execrável de todas as formas. Mas, não era só essa execrável atividade de guardar porcos. Ele ainda passava fome e dizia de si para consigo, as alfarrobas para os porcos e ninguém lhe oferece nada. Jesus Cristo, às vezes, esnova e vem com algumas expressões que a gente precisa pesquisar para entender. O que seria essa tal de alfarrobas? Então, eu fui ver e com o auxílio de uma pessoa muito querida, ela me disse, olha, a alfarroba é uma figueira que ela produz um fruto e esse fruto serve de alimento para os porcos. E o moço poderia ter pensado, por que em vez de alfarroba Jesus não falou mandioca sem casca com um pouquinho de açúcar que os porcos também comem? E daí, o filho mais velho, mais moço, começou a pensar diante da fome de cuidar de porcos, eu preciso me livrar dessa. E aí, então, se perguntou a si próprio, precisar? Preciso. Mas como? Decidiu, então, avaliar a sua situação e principalmente começou a se auto-avaliar. Parece que neste instante um anjo bom, parece que neste instante os meus queridos ou companheiros que estão me ouvindo, não se preocupem, eu vou fazer umas colocações que não são indevidas e que não perturbam a essência da parábola. Mas parece que um anjo bom colocou nas mãos do moço um livro. Era um livro que, muito mais tarde, mas muito mais tarde, ficou conhecido como o livro dos espíritos. seguioso por conhecer o conteúdo desse livro, o moço abriu as páginas e, por acaso, um acaso entre aspas, ele se deparou com uma pergunta que indagava. Viu que era uma pergunta quase no final do livro, 919. Perguntou, então, o titular das perguntas do livro. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O filho leu, releu e começou, então, a deglutir a pergunta. Aí ele pensou consigo, meio prático que seja eficaz, o melhor para esta vida, resistir à atração do mal. Falou, bom, a resposta deve ser um outro livro, mas qual o quê? Ela é tão precisa como é tão preciosa que se reuniu em quatro palavras. palavras. E aí está porque, no título da nossa conversa, existem as mensagens em quatro palavras. A primeira delas é aquela que o moço praticamente leu e que está assim enunciada. conhece-te a ti mesmo. Mas, esse conhece-te a ti mesmo e o livro dos Espíritos está perfeitamente enunciando uma outra mensagem, também em quatro palavras, que está no Evangelho, que está na parábola que diz assim, então caindo em si. Caindo em si, quatro palavras que exigem uma atitude para se mudar o rumo de uma trajetória. Essa é a parte fundamental da nossa parábola. É aquela em que o filho mais moço, o mocinho daquela história, inicia a reversão da sua participação. Antes, perdedor, conhece agora com esse cair em si o sabor de começar a ganhar a disputa. muito há na doutrina espírita para se falar sobre o cair em si. Chamamos-o numa linguagem praticamente do mesmo sentido e conteúdo. Chamamos-o de arrependimento. E há muita coisa boa na doutrina espírita para falar sobre o arrependimento. De princípio, já se exclui qualquer conotação do arrependimento com tristeza, com força, com auto-punição, com baixa estima. Aquele livro que o anjo bom colocou nas mãos do moço, continuou sendo consultado e com novas e preciosas informações. Perguntou o titular que perguntava sempre, 990, o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? É a resposta aí. No espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal. Ou seja, o arrependimento pode se dar quando estamos desencarnados ou quando encarnados. Quando se dá essa compreensão, esse arrependimento, quando se começa a fazer a diferenciação entre o bem e o mal. E daí o moço perguntou, mas o que será o bem e o mal? Então precisou muito foliar algumas perguntas à frente e se deparou com uma resposta. bem, é tudo que está conforme a lei divina. Mal, tudo o que lhe é contrário. Resposta curta, simples, fácil de entender, não tão fácil de praticar, mas também não impossível. Essa lição completa do arrependimento nos dá exatamente chance para uma outra questão. Perguntou o titular das perguntas, que as faltas do espírito se apaguem e ele basta o arrependimento no estado corporal para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Olha que pergunta interessante, basta o arrependimento para que se cair nas graças de Deus? E a resposta foi também clara, só arrepender? Não. E bem assim, claro que o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que quitar débitos do passado, chamamos a isso de espiar o passado. Arrepender, portanto, é uma decisão que não vai exatamente além, que vai exatamente muito além de uma simples concepção. E já estava quase no final do livro, na pergunta número mil, quando o moço se deparou com uma outra questão. E já nesta vida, poderemos ir resgatando o nosso passado? Como se perguntar, será que eu posso, na condição que estou, ir quitando um pouco das minhas dívidas que eu contraí durante a minha nova viagem? É possível? E a resposta veio. Sim, é bem possível, mas, tem sempre um mas nas respostas, entenda bem, nada de privações poeris, como por exemplo, essa resposta é minha, eu vou ficar um mês sem comer chocolate belga, por causa do meu arrependimento, ou ainda disseram os espíritos, não deixar esmolas para depois que morrer. Deus não dá valor para o arrependimento estéreo, só por meio do bem se repara o mal. Quando falou em mal, o moço relembrou aquela história do bem e do mal, e ele então se perguntou, bem, se a harmonia é eu estar na conformidade com a lei e o desencontro com a lei me traz infelicidade, então, como ser inteligente, eu vou exatamente procurar alguma forma de me harmonizar com a lei, praticando o bem. Lembrou-se também aquele jovem que um dia alguém lhe falou de um mestre, era um mestre maior, e numa certa oportunidade esse mestre foi indagado por um fariseu que lhe perguntou qual o maior mandamento, e o mestre declinou o maior mandamento, amar a Deus, amar ao próximo, e amar a si mesmo, amar a si mesmo, é mais uma mensagem em quatro palavras, então o moço começou a se indagar novamente, amar-me, como é que eu posso amar-me, e depois veio uma nova e preciosa informação, reconhecer que o erro nunca deve ser motivo de abatimento, percorrer algumas distâncias equivocadamente, não pode evidentemente trazer para mim todo um sentimento de culpa, e eu vou jogar fora todos os meus sentimentos de culpa, e daí alguém lembrou também ao jovem que o mestre maior deixara uma terceira mensagem também com quatro palavras, e ele se recordou bem o que a mensagem dizia, orar sempre, duas palavras, jamais esmorecer, duas palavras, e por essa terceira mensagem ele abriu com a oração as portas para que a espiritualidade superior pudesse dar a ele aquela importante virtude, aquele importante componente da sua herança, que nós chamamos de coragem. e ele se perguntou, parece que esse mestre maior uma vez falou que nós brilhássemos a nossa luz, ora, se ele mandou brilhar a nossa luz, porque a gente tem luz, então eu vou fazer também uma outra proposta para mim mesmo, eu vou fazer brilhar a luz que eu trago dentro de mim. E continuou a parábola na letra do Evangelho, envolvido por esse espírito de coragem, ele pensou de si para consigo, só há um caminho para que eu me ame, não há outro, com oração e com coragem. E então diz a letra evangélica, levantar-me e irei ter com o meu pai. E lhe direi, numa atitude muito pessoal, pai, eu peguei contra o céu e diante de ti e levantando-se, levantando-se, decidiu ir ao reencontro do seu pai. Tenha convicção de que o caminho de retorno não é fácil. Requer esforço, recorre paciência, porque no meio do caminho, muitas pedras que ele mesmo colocara, era necessário removê-las, que não fosse possível na primeira hora contorná-las, e se ainda fosse impossível que através da oração pedisse auxílio. Começa, dissera certa vez, batei e abri ser rosá, então eu vou bater, porque tenho certeza de que as portas vão se abrirem. E assim pensando, pôs-se a caminho, removendo as pedras, contornando quando necessário, e foi ao encontro do seu pai. Diz ainda a linguagem evangélica na parábola, que vinha ele, o moço, ainda longe, quando seu pai o avistou. O caminho longe. Há nas histórias e nas mensagens de Jesus, exatamente aquelas estrelinhas que a gente vai visualizando e que vai iluminando na medida em que nós vamos com esforço, com dedicação, com amor, procurando essas mesmas estrelas nesse universo imenso. O moço, na sua caminhada, pensava assim, caminho longe, é longe, mas alguém disse certa vez que todo caminhar começa sempre pelo primeiro passo. Mesmo longe, o pai, para quem não há distância quando o filho o procura, o pai o recebeu com os braços abertos. Diz a letra evangélica, é muito bonita essa letra, diz ela, compadecido dele, correndo, o pai, o pai o abraçou e o beijou. Então, parece que o pai já conhecia a forma de espontaneidade que tem aqui no Chico Xavier. Quando a gente chega, é abraço, é beijo que não acaba mais. e aquele momento de solidariedade e de alegria é exatamente a mesma que deve ter assomado ao filho mais moço. Compadecido, correndo, abraçou e beijou. essa palavra compadecido, a compaixão, tem um significado na atitude e na palavra em si, tão grande, tão profundo, tão ameno que compensa a gente se demorar um pouquinho sobre ela. O que é ter compaixão? Compaixão não é ter pena, não é ter dó. E para dar uma ideia que eu considero importante de conhecer, eu fui novamente buscar no espírito de Hamed um conceito de compaixão que convém a gente apreciar e até demorar um pouquinho para entender o bem. Compaixão, disse o espírito, é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes mais flexíveis com as dificuldades alíquias. Compaixão é a manifestação de um coração aberto. Jesus falou isso de uma forma mais simples, mais concisa, que eram bem-aventurados todos aqueles que se propunham a mais dar do que receber. o pai recebeu, abraçou, beijou e quando o filho começou a balbociar toda aquela angústia que tinha e que pecara contra o céu, que não tinha pecado contra o pai também, o pai simplesmente continuou abraçando e não lhe deu nenhuma resposta. Porque o pai sabia que a compaixão não elimina as dificuldades da quitação, não elimina as possibilidades de se re-harmonizar com a lei, que é uma conduta inesorável para cada um de nós toda vez que entramos em desarmonia. O pai silenciou, porque sabia bem que o perdão não é o perdão promovido pelo pai das faltas cometidas. O perdão é uma conquista de quem precisa exatamente do esforço para a re-harmonia com a lei e assim se perdoa a si mesmo. Não é novidade isso, porque Jesus Cristo quando certa vez abraçou Maria de Madalena e ela lhe disse e ele disse a Maria perdoados lhe são todos os pecados porque você muito amou. E fez o pai chamou seus servos e lhes disse de uma forma firme trazei depressa a melhor roupa vestido pondo-lhe pondo-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Quando o pai falou em sandálias o jovem moço se lembrou mais uma vez do mestre maior. Uma vez o mestre pediu que discípulos seus fossem por diversos lugares aldeias, cidades, casas levando a sua mensagem. Mas deu uma espécie de alerta se alguém não vos receber bem voltem voltem com carinho sem ódio no coração e ao reiniciar o caminho pelas estradas sacudam o pó das sandálias. Não deixem portanto nada que possa doer nos seus sentimentos. Quando o moço então ouviu as ordens do pai ele começou a se sentir melhor. vestiu-os e o pai foi além. Disse ainda que através de um novinho um cevado morto pudessem regozijar-se com o retorno do filho. Dizia o pai meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e se encontrou. Mas o que interessa nessa parte da parábola é exatamente a atitude do pai que proporcionou ao filho e aos seus servos que se regozijassem que portanto se alegrassem. É a mensagem maior da alegria porque a alegria o pai bem sabe disso a alegria participa da evolução espiritual. E o que é a alegria? é ainda o Abed que vem nos socorrer. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma. reconhecer que cada um de nós existe uma vontade de Deus que sustenta que inspira o ser humano a progredir. mas nenhuma alegria naquele momento teria sido tão importante do que a alegria que o próprio jovem estaria sentindo. Quando se sente alegria por estar com aquele interesse com aquele intuito com aquele esforço e se rearmonizar com a lei a alegria passa a ser alguma coisa íntima ela sai dos alaridos exteriores e vai nos iluminar interiormente. A parábola é significativa e nos traz muitas mensagens para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura passará ao homem que não pratique o mal? Por que estou falando disso? Porque nós evidentemente podemos até nos assemelhar ao filho mais moço cometer equívocos mas provavelmente no grau de evolução em que a maioria de nós já se encontra nós temos evitado dissipar os nossos bens nós temos procurado fazer com que as nossas potencialidades possam se estratificar possam se mostrar através da nossa atitude e da nossa vida em comum mas essa pergunta que o titular das perguntas fez assegurar a posição futura bastará que o homem não pratique o mal? e a resposta foi sonora não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças por quanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem não é uma imposição de Deus sobre nós não é também uma imposição da resposta dos espíritos querendo evidentemente nos culpar de alguma desarmonia ou de muitas eles apenas nos deram um alerta e foram muito assim muito cuidadosos a nos dizer cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças ninguém precisa em função daquilo que a doutrina espírita nos inspira querer a santidade de uma forma rápida dormir mais ou menos e amanhecer um santo com duas asas apenas o alerta de que cada um de nós que já embarcamos numa nova viagem para uma terra distante trazendo na nossa bagagem com certeza algumas expiações para que tarde trazendo na nossa bagagem muitos desejos de superar provações especialmente trazendo na nossa bagagem aquilo que o livro dos espíritos luminosamente nos ensinou de sermos também colaboradores da obra divina trazemos portanto nessa viagem longa que agora estamos aqui exercitando numa nova encarnação trazemos todos esses propósitos lembrados alertados pela doutrina espírita de que façamos o possível para não nos mantermos de uma forma assim inerta como se não fizéssemos nenhum bem mas também não fizéssemos nenhum mal o alerta portanto não é alguma coisa que possa nos dizer você precisa você precisa se tornar santo é apenas uma informação que nos dá alertando-nos sobre o tempo de que nós dispomos nesta nova e nova e abençoada viagem a parábola nos traz portanto quatro mensagens com quatro palavras conhece-te a ti mesmo então caindo em si amar a si mesmo orar sempre jamais esmorecer e eu quero finalizar com outras quatro palavras muito importantes neste nosso final de conversa a primeira chama-se levantar de mim é o sinônimo de coragem a segunda é agradecer quero agradecer ao doutor Ulisses que está aqui me dando essa força na nossa conversa do Gustavo que está aqui nos proporcionando toda essa complexa atuação para que nós pudéssemos conversar nesta noite quero agradecer a minha neta Isabela a minha diretora de produção porque quando eu não pude estar aqui no centro ela quebrou o galho e da minha casa eu pude falar um pouquinho com os meus amigos em outras oportunidades eu quero agradecer a Lígia a Lígia é uma companheiraça essa esse slide que noticia o nome da palestra ele está emoldurado e encantado com gerações a Lígia é mágica porque eu passo para ela uma informação rasa pobre e ela transforma num vídeo maravilhoso como esse o girassol o girassol é a terceira palavra por quê porque nós sabemos que o girassol ele se nutre da seiva da terra mas durante o seu progresso o seu crescer ele vai girando em torno buscando sempre o sol o girassol é bem aquela imagem muito adequada muito bonita muito emotiva e que essa seiva da terra se chama Jesus Cristo e o sol que ilumina se chama doutrina espírita mas tem uma quarta palavra todo dia 19 de agosto logo ali pelo começo do almoço eu pego meu telefone e ligo para o João Carlos o João Carlos o nosso grande companheiro e digo ele assim parabéns João Carlos hoje eu não fiz isso de propósito por quê? porque eu estou vendo aqui a minha frente não dois grandes companheiros eu estou vendo todos os nossos companheiros aqueles que vieram para o Chico Xavier e que aqui estão presentes hoje nós te saudamos João Carlos como companheiros do centro que você de uma forma muito assim intuitiva um centro que você idealizou e se há um centro onde lembrando o pai a gente se abraça se beija se motiva se solidariza é o Chico e o Chico através do seu ideal trouxe ainda uma nova perspectiva para todos nós ele trouxe a oportunidade do trabalho e Emmanuel diz ou o Chico diz de uma forma muito concisa quando o trabalhador está pronto o trabalho aparece e todos esses nossos companheiros aqueles que de uma forma mais direta participam das atividades do centro aqueles que com a sua presença nos dão a alegria do reencontro nas quartas nas sextas nos domingos pela manhã em todos os nossos cursos todos esses esses momentos são momentos em que o trabalhador encontrou o seu trabalho por isso João eu quero transmitir em nome de todos nós somos todos aqui agora o nosso parabéns existe adorar existe há uma senhora Dona Maria do Rosário que é a sogra da Guta a Guta é a nossa companheira aqui do centro a Dona Maria toda manhã nos brinda com uma mensagem ela manda através lá do WhatsApp nós recebemos uma mensagem florida eu e minha esposa Miriam nos agraciamos com as mensagens que ela nos manda e hoje paradoxalmente entre aspas por acaso ela nos mandou uma mensagem que está perfeitamente consoante com o abraço que nós queremos transmitir ao João Carlos um abraço apertado um beijo carinhoso e a ternura da nossa amizade muito obrigado meus amigos por terem me ouvido nesta noite e acompanhem-me para o seu encerramento a nossa prece Pai nosso que estás nos céus na luz dos sóis infinitos Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcelos santificado Senhor seja o teu nome sublime que em todo universo exprime concorde a ternura e amor venha ao nosso coração o teu reino de bondade de paz e de claridade na estrada da redenção perdoa Pai nesta vida os erros que praticamos assim como perdoamos toda ofensa recebida e não deixes que a tentação nos vença a carne mortal e nem permitas que o mal nos domine o coração em tua luz que nos veja em teu reino ilimitado que sejas glorificado agora e sempre assim seja Moço sejam a carne opera as a as a as Obrigado.